A E-Materascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social, de forma gratuita, planejada, participativa e continuada. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Conservar, eu estou dobrando o custo... O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sensível à importância da prestação de serviços após uma análise criteriosa, entendeu a importância estratégica para o Ministério e concedeu a renovação do Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social à Instituição. Assim, Estado e União asseguram o acesso universal a todos os cidadãos e cidadãs, para que, de forma gratuita, planejada, participativa e continuada, acessem as diversas políticas públicas que assegurem a sustentabilidade das famílias rurais no Rio Grande do Sul. Quando necessário, a mobilização aconteceu. Em 2013, houve a maior audiência pública da história da Assembleia Legislativa Gaúcha. No ano de 2015, o governo federal enviou uma comitiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para conhecer o trabalho dos extensionistas rurais. A verificação das atividades sociais se deu no campo e na voz dos beneficiários. Então, esse projeto, ele começou, chama-se Propriedade de Referência do Leite. Com o leite, que eu comecei com as quatro vaquinhas, eu fiz muitas coisas. Fiz a minha casa, fiz o calpão, comprei o refrigerador e melhorei a minha vida. A maioria dos agricultores moram no interior, muito no interior. Então, eles não têm acesso à informação sobre novas tecnologias, sobre outras coisas. E quem traz isso para a agricultura familiar é justamente o pessoal da Ematera. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós tivemos uma participação da Ematera em quase tudo na nossa aldeia desde o início, que acompanhou nós em tudo, termos de documentação, termos de nos levar a conhecer os nossos direitos. Nós estávamos com um problema de água na propriedade e eles nos deram uma força aí de fazer uma fonte protegida. Hoje nós temos água abundância, pulgado, para casa, em geral. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado, Ematera Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.